Informação sobre Rodrigo Gá. Alguns veículos de comunicação, alguns jornalistas, publicaram que houve uma nova investida do River Plate na busca pelo Rodrigo Gá. Que tal proposta chegaria a casa dos 15 milhões ou que do Corinthians para com o clube houve uma conversa onde foi dito que o Corinthians abre negociação com 15 milhões. Uma hora um publica uma coisa, uma hora outro veículo publica uma outra situação, um outro profissional. A parte de qualquer informação, cada um tem a sua fonte, cada um tem a sua informação e eu sigo com o que eu consegui hoje. Através do que estava sendo publicado nas redes sociais, nas mídias, nos sites, no canal. Em alguns canais de YouTube, busquei e fui atrás para conversar com uma pessoa do qual confio e muito. E disse e perguntei a ela. Chegou uma proposta? Acabo de perguntar internamente no Parque São Jorge sobre a oferta do River Plate. E o Garro? Chegou a oferta? Alguma chance de sair? E a resposta, por isso que eu coloco em aspas, tá? Garro não está à venda. Então, o que eu tenho, que é o que a identidade corintiana tem no momento, é que pode ter chego, realmente o River pode ter aportado, enviado uma proposta, mas o que eu recebi de quem confio é que, abre aspas, Garro não está à venda. Agora, opinião. Como torcedor, que bom, que bom. já não temos muitas peças. Já não temos muitas peças que vestiram com a alma o manto do Corinthians. E Garro representa consideravelmente aquilo que nós gostamos. Não é um camisa 10 como eu imaginava que o Garro seria. Ele é muito mais um cara que entrega, corre, marca, um cara de bola parada, um cara de cruzamentos, um cara de escanteio, um cara de falta, mas não dá para falar que o Garro foi um erro na contratação. Há quem diga que o Garro possa não estar contente pelos valores salariais acordados na sua chegada, que para o mercado nacional seriam valores abaixo daqueles que os seus parceiros, seus amigos de clube, os jogadores do elenco corintiano recebem. O Fausto não recebia muito também, mas há um contrato e o clube não tem interesse em negociar o jogador. Ah, tem um interesse talvez de, num futuro, aumentar o salário do atleta para aumentar a sua multa contratual? E é um futuro. Agora, pensamos nós, o Garro não está à venda. Esse foi o abre aspas que me foi entregue. Ainda mais para o mercado da Argentina. É claro que o River conhece o jogador. Pode ir lá que ele veio. Agora, quando você começa a pensar em brigas com a Europa, com outros valores, talvez em um futuro, possa. Então, esse abre aspas pode servir para essa janela, mas possa não servir para a janela do final do ano. Estou falando sobre a janela do meio do ano. Perguntei e a resposta foi Garro não está à venda.